Vambora! Vamo! Eu quero ouvir a música, pô! Seu carinha, põe um fone de ouvido aqui, ó! Tá no fone de ouvido! Tá no fone de ouvido! Ô, louco! Ó! Espanha Stunt! Esse é o problema, tá no fone de ouvido! É a bandeira da Espanha essa corrida! Fica buzinando aqui, flodando a buzina! Uma vez minha mãe fez isso, queimou a buzinha! Uma vez eu fiz uma corrida inteira buzinando! Vou tomar a NC nessa aqui, né? Vai! Muitos NCs! Vem pela parede! Faz uma corrida eu só consigo tomar uma NC! Aham! Mas tem outras corridas na lista! Tá, eu tenho que tomar quantos NCs aí? Oito! Senão você vai me ajudar a fazer o motovlog! Não, mas tem seis corridas, eu ganhei a primeira... Não, a gente repete a lista só pra você perder oito! Ah! Então tá bom! Nossa, velho! Tô cansado já de descer aqui! Já tá irritante! Vai, 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 vai! Nossa, mano! Não olha pra baixo pra você ver o tanto que ainda tem que descer! Não! Não! É sério! Olha pra baixo! Não tem como errar aqui dentro, velho! É só descer! Eu já disse! Não estou a fim! Vai! Tem que olhar! Meu irmão! Vai olhar assim! Põe aqui não darei pra tirar a mão do coto! Tô! 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 alegre rock em cima! Tô! Tô vendo aqui! O negócio rodando o over check-point mostrando! Não sei pra que mostra que eu tô em 2º lugar sendo que eu tô mais alto que você! Será mesmo? Mas é claro! Eu estou com medo da saída destes túneis ser trap! Pô, eu tava em primeiro, como é que você me passou? Porque você tá embaixo de mim Não, eu tô em cima Lógico que não, você não passou por mim Você falou, eu errei Você não passou por mim Passei, pô Eu vi você lá atrás, você bateu numa bola Aí, cadê você aqui em cima, então? Ué Ué, você passou por mim de novo, então eu vi passando por você aqui no YouTube já Ah, foi outro cara, então, velho Meu zilis é inconfundível Tô passando os espiral louco aqui Meu zilis é igual o meu Nossa, velho Não é igual, velho Meu é azul neon, o seu é o azul escuro Meu é outra Mano, esses espiral aqui é osso, velho Dá medo de errar essa porra É, mano, pior que é facinho, mas a hora que vira a câmera que confunde Porque, tipo, no caso é pra esquerda, vai pra esquerda E quando vira, vai pra esquerda, vai pra direita É mó bugado Putz Aonde que acaba essa corrida? Ah, vai ter que passar de novo Vai ser um novo Eu vou ter que passar de novo pelos espiral aqui Ah, eu ia tentar dar o Robraise, mas não deu certo Aí, vai levar a NPC agora Não, aí não dá pra dar o Robraise, tentei de novo, não deu certo Mas não vai conseguir, mano Você tem que ir muito devagarzinho pra tentar fazer o que você quer fazer Aí Nossa, agora tão voltando aqui nos espiral Tá vendo a gente de chegada já? Acho que eu já vi essa Eu errei Que? Eu não vi que ali era o final, mano Ai, nossa Não, 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 não Tem que voltar tudo de novo, velho Opa 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 Opa